1, 2, 3, 4 copos Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Segura, Campo Grande Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Que eu não sou daquele tipo Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Um, dois, três, quatro copos Já virei todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não vazar Quero ver a tristeza No fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Segura, segura, segura Segura, Campo Grande Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer